Olá! Tendo em conta que acordei mais cedo que tive de fazer uma cena, como não é habitual, se fico na câmera até ao meio-dia e tal, e depois não tenho tempo de fazer nada. Vou tratar dos animais mais cedo, achei que podia gravar um vídeo mostrando como é que é, e o que tenho que fazer, e o que não excetei é porque os gajos não se calam. Então já! Temos de fazer primeiro uma cena para os pinhos, porque os gajos estão a morrer todos os dias, e não convém. De facto, fazer buracos. A cozinha está toda desarrumada. E há quem diga, ah Daniel, estás cozinha em casa o dia todo, tens tempo para arrumar. Olha, que eu respondo, deschiu. Bom, primeiro temos cena para os pinhos, que é por causa da salmonella, ou caralho fica uma merda. Já tivemos patos e galinhas antes, ao início quando viemos para cá, tivemos uns 7 patos para morrerem por causa da salmonella. E então preciso de uma merda que tenha um litro de CC. O que é que é o CC, caralho? Então temos de dar uma colher de chá, chá de chá, certo? Com um litro de água, para os pinhos para a área de morrer. Ok. Então vamos lá. Temos aqui o Duc, temos aqui o Alphogood, ao fim. A cena de morar aqui, é que há música também por todo lado. Ah, f***. Não, 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 não. Estão pintinhos ali soltos, e o Alphogood está aqui, soltou. E temos lá atrás, temos ali as galinhas, temos que cuidar, e temos aqui as cabras que não se calam. Está ali o pequenino. Ai teu filho. Ele mandou morrer uma semana passada, caiu na piscina. Acontece. Cheio. Tem a mãe que não se cala, tem o filho que ainda não se cala menos, e aquele Alphogood está ali na vida. Portanto a desfamília também, nem? Tudo irmãos e primos e o caralho. Cena para os pintos, para as galinhas, e aqui é cena sem misturar com água, mas deixámos de misturar porque as cabras não comem, e pronto. Oh, oh, oh. Filho da p***. Para se fechar aos pés é ótimo. Então já metemos ali a comida para as cabras, que é para elas estarem caladas, depois soltam-as durante a tarde. Cala-te. Se não tiverem aquela merda vão ali roubar comida aos pintos, a estes, são os mais velhos. Eles eram cinco, mas um foi roubado por uma árvore que atacou-os, e outro morreu afegado ali, portanto olha o que acontece. E agora, temos ali os pequeninos, e vamos jogar o jogo porque é ver se está algum morto ou não. É uma cena diária. Eu só vejo quatro, eles são cinco, portanto um dozef está morto. Galo, importa ter sido a frente, és muito bonito, eu sei, mas estás a frente. Vamos ver, vamos ver. Ainda estás vivo, oh my god. Está ali o câncer. Paraí, tu estás enorme. Pronto, temos a comida deles, temos ali água, que é melhor trocar. Que nada a fazer, câncer? Ah, estás chitado, não é o cabrão? Nós temos estas cenas aqui, temos aqui as 6 graus que podem sair, para a galinha não sair, mas os pinhos conseguem passar por baixo. Por que é que eles não podem sair? Porque há um gajo qualquer que os anda a matar. Portanto, ao sem ficar aqui presos. Eu já antes de gravar a vida este daqui, usava tipo de uma cabrinha, mas ela depois morreu afegada no poço. Acontece. Aquilo é o problema, quando se esquece de ligar a rega. Agora tenho que ligar a rega, porque na água aqui fora não funciona sem ligar a rega. E a cena é que um gajo, quando está aqui a meter água nesta merda... Tem merda das formigas, as pernas todas. A cena é que as formigas aqui, as bacanas mordem. E as moscas também, por alguma razão, aqui decidem morder. Aqui tudo morde. Ah, preguiça. A cena é chata, é que eu saí de lá. E agora, quando voltavam, estão lá as cabras a comer a comida das galinhas, porquê? Não sei, não é questão de fome, é questão de elas serem filhas da ****. Ainda falta dar água para o nele e isso é sempre a última cena a fazer. Já liguei aquele merda. Vou dar a água e depois voltar para trás, dar água para o nele e então depois posso descansar. Que lindas, não estou na comida das galinhas. Por terem comprado esse feito, hoje não vão para o forno. O mais perigoso é que o alfa está cá fora, porque o gajo vai atrás dos animais. Então, mas vocês não têm endividações. Temos, as galinhas passam por ali, os pinos passam por ali e as cabras se destroem esta merda toda. E depois morre tudo. Só para a cor da cabrinha pequenina, porque já soltei as cabras e ela tem de ir lá para fora também, senão depois sai sozinha. Bora bebe, cala-te. Vais para a rua e vais gostar, bora. Sabe quantos animais é que já morreram este ano só? Tivemos 4 cabras em janeiro, 4 cabrinhas. Nasceram 10 pintos os últimos, morreram já 5, 7 pintos, 4 cabrinhas, mais daquela semana passada. Agora, no Boni, como é que fazemos? Ele tem ali um balde, ele tem uma torneira ali também. A cena é que demora 30 mil anos até a água fria chegar ali. Fecho um balde aqui, levo para lá e depois troco. E pronto, já se trouxe a água. Ele agora está a beber e depois deixo aquele e trago para aqui e troco. Olha lá o soneca. Amigo. Tentam lá morder o cabelo. ... ... Obrigado.